Oi gente, o que voltou? E hoje eu vim trazer mais uma resenha aqui no canal E a resenha de hoje é sobre esse creme de pentear aqui ó Que vocês me pediram lá no Instagram Quando eu mostrei pra vocês que eu tava usando, tava testando né É o creme de pentear definição máxima liberado vegano da Salon Line Então a resenha de hoje vai ser sobre esse produtinho aqui tá? E se você quiser saber a minha resenha sobre esse produtinho É só seguir o vídeo Gente, deixa eu começar a falar Eu vou ficar de óculos, porque se eu ficar sem óculos eu não consigo ler as coisas aqui Tá bom? Eu preciso enxergar o que tá escrito aqui Então eu vou ficar de óculos, não vai ficar fazendo reflexo Mas é assim mesmo, tá bom? E se você é novo por aqui, não sabe como funciona uma resenha aqui Eu vou contar pra você rapidinho, tá? Funciona assim Eu mostro o produto pra vocês, textura, cheiro Tudo que a marca promete, componentes e tudo mais, tá bom? Aí depois eu venho com a minha opinião sobre o produto e como ele ficou no meu cabelo Ele pode ser usado por onduladas, crespas e cacheadas Ele também é liberado, como eu falei Ele não tem silicone, sulfato, petrolato, óleo mineral e parabéns Rende até 30 aplicações Tá falando aqui que ele rende até 30 aplicações Bastante, né? Também tá falando que ele é sem enxágue, ó Tá vendo? As embalagens da Sunline, elas têm bastante informação, ó Aqui também tem um meio que um passo a passo de como você finalizar o seu cabelo Ele também é vegano, como eu falei E não é testado em animais, tá? Aqui, ó, tá vendo? Aqui atrás é dicas de finalizações, ó Aqui definição liberada, pra você ter um cabelo definido Aqui para cabelos crespos e extremamente ressecados E aqui no day after, tá? Modo de uso Aplique o creme de pentear definição máxima liberada do Sunline no cabelo úmido E espalhe, mexa a mexa, do comprimento às pontas Vai tá aqui Ah, não se esqueça de desembaraçar com pente de dentes largos E depois de amassar das pontas até a raiz Repita os movimentos quantas vezes desejar e prontinho Finalização perfeita Para garantir volume, não aplique produto na raiz Deixa eu ver aqui mais o que que tem Tá falando aqui, ó Um tratamento completo para os fios Como eu falei, tem água de rosas Água de rosas Rico em vitamina A, a água de rosas é essencial para a saúde do cabelo Além de possuir propriedades antioxidantes É um ingrediente natural que hidrata e fortalece o cabelo Devido a sua textura leve, é facilmente envolvida pela fibra capilar Garantindo brilho, selagem das pontas duplas e maciez Água de coco Rico em vitaminas e sais minerais É composta por óleo naturais e ácidos graxos Graxos, eu acho que é isso Que repõe os nutrientes dos fios e potencializa a hidratação Garantindo o cabelo sedoso, brilhoso e sem frizz Auxilia também no crescimento saudável e no fortalecimento da fibra capilar Babosa Com propriedades regeneradoras e rico em aminoácidos e vitaminas É um excelente antioxidante natural que ajuda na restauração da fibra capilar Hidratando e selando completamente os fios Também auxilia no combate contra a queda Tá bom? Deixa eu ver se tem mais coisas aqui Uso diário sem sal É isso, eu acho que é isso Como tem bastante coisa aqui, eu acho que eu falei tudo pra vocês o que o produto promete Agora eu vou mostrar o produto pra vocês, ó O cheiro O cheiro é um cheirinho Bom assim, não lembra Ai gente, é muito refrescante Não é assim, nossa, que refrescante Mas Gente, é um cheirinho bem suave Tipo, não tem muita coisa Lembra até um pouquinho Água de coco Água de coco Mas bem levinho Só bem, bem levinho É um produto bem levinho É um cheiro bem levinho, ó E é muito consistente, ó Muito Ele não cai, ó Não cai, bicho É muito consistente A textura, eu vou pegar aqui pra vocês verem Ó Tá vendo? Eu tô balançando o dedo, ele não cai É muito consistente Ó Mesmo você espalhando, ele ainda fica consistente, tá bem? Agora Vamos para as minhas considerações Vamos lá O que eu achei desse produtinho Eu achei muito legal Pela quantidade dele Pra ele não Ele ser liberado E proteção UV Se ele tivesse proteção térmica Seria Perfeito Mas Eu acho sim Que ele ajuda Nessa definição Assim do cabelo Por conta Da água de rosa Água de coco Assim Ele ajuda muito Na definição do cabelo, gente Ó Muito O cabelo fica Muito definido Só que uma coisa Ele é muito consistente Se você usar bastante produto Vai pesar Tá bom? As primeiras vezes que eu usei Eu usei com o cabelo um pouquinho De úmido pra seco E eu usei Não usei muita quantidade assim Porque eu vou dosando O quanto meu cabelo vai pedindo Eu vou dando Mas pesou Na segunda vez Eu deixei o cabelo um pouquinho mais úmido Retirei bastante a quantidade do produto Ainda ficou um pouquinho pesado Não tanto Dessa vez assim Que eu usei agora pra finalizar Não pesou tanto Porque eu deixei o cabelo Mais molhado Sabe? Não deixei ele Tanto úmido assim Eu deixei ele um pouquinho mais molhado Porque eu achei que dessa forma O produto entra mais no fio assim E deixa o cabelo mais definido Tá? E ele sim deixa o cabelo definido Olha isso, gente Olha a definição desse cabelo Olha a definição Ele também deixa o aspecto durinho no cabelo Durinho Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele deixa o aspecto durinho Parece que eu acabei de finalizar o cabelo Sabe? Ele fica muito bonitinho o fio Muito bonitinho, ó Olha aqui Ó Tá vendo? Ele ainda tá durinho Mas, ó Eu posso passar assim, ó O cacho não desfaz Tá vendo, gente? É muito definido Então, sim Ele é definição máxima mesmo Definição máxima mesmo Ele é muito bom, assim As primeiras vezes que eu usei Eu não gostei muito Por conta Que ele deixa o meu cabelo Muito minguado Eu tenho pouco cabelo Depois da queda que eu tive É... No meu pós-parto Mas aí eu fui aprendendo a usar ele E eu amei Agora eu estou amando Amando esse produto Porque ele é um produto que rende muito Eu acho que por isso que eles colocaram Que rende até 30 aplicações Porque você não precisa usar muito, muito produto E deixa o cabelo maravilhoso Maravilhoso Simplesmente maravilhoso Deixa o cabelo macio Só que fica com esse toque de durinho Assim, sabe? Quando você pega assim Então ele está aprovadíssimo Porque ele cumpre o que promete Ele promete uma definição máxima Brilho intenso Desembaraço total Ele também ajuda muito no desembaraço Assim, conforme você vai penteando assim O cabelo, ele absorve mesmo Por isso que está falando aqui Que tem... Que a fibra, né? Do cabelo absorve Absorve mesmo E controla o frizz, né? Eu gosto de frizz Eu gosto de volume Então eu sempre fico mexendo no cabelo Porque como eu estou com pouco cabelo Eu gosto que deixe pelo menos um voluminhozinho aí, né? Então ele está aprovadíssimo Virou um dos meus queridinhos da Salon Line agora, tá? Então se você é novo por aqui Assistiu até aqui Muito obrigada Seja muito bem-vindo ao meu canal Não sai daqui a se inscrever Se inscreve Comenta aqui pra mim também resenhas Se você quer que eu traga aqui, tá bom? Eu vou deixar o preço aqui desse produtinho pra vocês, ó Esse é a média de preço que eu achei na internet Se você também quiser comprar Eu vou deixar um link aqui da minha lojinha Se esse produto já estiver disponível na minha loja Eu vou deixar aqui pra você ir lá adquirir E se você ainda não curtiu esse vídeo Curta, se inscreve, compartilha também Ativa o sininho E se você já testou também Me deixa saber aqui nos comentários O que você achou desse produto Porque essa foi a ação que teve no meu cabelo No seu cabelo pode ter outra ação Né? Porque cada cabelo é um cabelo Tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau